Geladeira duplex da Electrolux, que trabalha com 12 ou 24 volts corrente contínua, liga direto na bateria. Os off-grid-eiros do Brasil agradecem. Olha, é muito comum o sistema off-grid, a maioria do pessoal que tem off-grid, é comum ter uma geladeira rodando no sistema. Particularmente, eu nem acho que geladeira tem um consumo muito alto. Eu acho que a geladeira, dependendo de como a gente utiliza a geladeira, ela tem um consumo baixo ou razoavelmente baixo, porque ela não trabalha com todo o tempo com aquele motor armando. Então, ela acaba sendo tranquila para você colocar no seu sistema, rodar aí com o seu inversor de tensão, que suporte o pico da partida do motor e etc. Só que isso, geladeira que trabalha com 12 volts ou 24 volts, é algo que pode melhorar ainda mais o sistema off-grid. Eu já sabia que existiam geladeiras que trabalhavam em 12 volts e 24 volts também. Só não sabia que nós tínhamos isso disponível no mercado aí, inclusive no mercado livre. Você encontra esse modelo da Electrolux. Vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para você ver os preços. Segundo aqui o site, uma loja que eu nem conheço, Nortão, Nortão Energia Solar. Vou deixar o link aí para você conhecer também. Segundo as especificações técnicas que estão descritas aqui na loja, que vende, né? Ela trabalha com 12 ou 24 volts e o consumo dela, segundo eles aqui, é a metade do consumo de uma geladeira de 260 litros duplex, 110 ou 220. Então, assim, você vai ter uma geladeira que consome a metade das geladeiras convencionais aí que liga 220, por exemplo, tá? Eu tentei achar manual técnico, não consegui encontrar. Se você tem informação sobre essa geladeira, tem aí o manual dela, coloca aí, comenta aí, coloca o link, tá? Está liberado aí para vocês ajudarem. O pessoal que lê aqui, que assiste o vídeo, costuma ler os nossos comentários aí. E aqui também está dizendo que ela tem um consumo de 82 kW hora a mês, que é mais ou menos dois painéis de 330. Então, dois painéis de 330 mantém a bateria carregada automaticamente para poder ter automaticamente a tua geladeira funcionando. Tem que dimensionar o banco de baterias para que ela fique todo o período noturno sustentando a geladeira. Isso é muito fácil e, sinceramente, você não vai gastar nenhum banco de bateria absurdo. Para você manter 12 horas, haja visto que ela tem a metade do consumo da geladeira convencional. Ou veja o sistema off-grid que o cara mantém a geladeira 24 horas lá. Então, assim, isso para o pessoal do off-grid, os off-grideiros, isso é muito bom. Não sei se os preços estão legais, não fiz comparação. Eu vi aqui no Mercado Livre, vou deixar o link aí. Olha, 4.838, 12 volts. Tem também, você escolhe 12 ou 24. Tem cor branca, bege, você escolhe a cor. Muito top, tá? Eu gostaria de você deixar a sua opinião se vale a pena comprar essa bateria. Perdão, essa geladeira. Ela trabalha na bateria. E também existe uma empresa brasileira, vou deixar o link na descrição, que fabrica modelos menores para colocar em motorhome, para quem quer viajar, meter o pé, uma geladeirazinha em 12 volts, para poder você ir para qualquer lugar e ter a sua estradeira. Um tamanho menor, uma empresa brasileira, um fabricante nacional, para quem pretende, inclusive você que tem uma casa isolada, numa fazenda, vale até a pena comprar esse modelo pequeno, que é além de ser, eu não vi preço, mas parece, imagino que deve ser mais barato, e você vai poder passar os dias lá nessa região com a sua geladeira, legal? Coloca aí a sua opinião, o que você acha. Se você tem essa geladeira aí, manda o link, bota um vídeo no YouTube, manda o link para a gente poder assistir o desempenho, tá? Eu não achei nem vídeo dela por aí, de pessoas utilizando, mas é uma alternativa, legal? Então tchau, forte abraço.